Marinalva de Almeida Cunha, foi uma das participantes do Big Brother Brasil 17. Originária de Esperança, na Paraíba, Marinalva destacou-se no programa por sua força, determinação e atitude positiva diante dos desafios Marinalva, é conhecida não apenas por sua participação no BBB 17, mas também por sua trajetória de superação pessoal. Como atleta paralímpica, ela já representou o Brasil em competições internacionais de atletismo e lançamento de disco, conquistando medalhas e inspirando milhares de pessoas com sua história de superação e resiliência durante sua passagem pela casa do Big Brother Brasil, Marinalva demonstrou sua força e garra em todas as provas e desafios do programa, mostrando que sua deficiência física não era um obstáculo para alcançar seus objetivos. Sua presença na casa foi marcada por momentos de determinação, companheirismo e empatia com os outros participantes.